Estamos aqui com o Yoshi, aqui em Campos do Jordão para uma aventura pet friendly junto com vocês. Então vem com a gente nessa aventura e bora para o vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi, estamos aqui em Campos do Jordão numa viagem pet friendly com ele, com o Yoshi. E antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like para quem não é inscrito se inscreva no canal. E vamos para essa viagem com ele, com o nosso gordinho fofo aqui, o Yoshi. E bora para as aventuras do Yoshi. Bora lá Yoshi! E o gordinho, onde está? Está aqui, o parque dos elefantes. Um elefante aqui, vários elefantes ali, um grandão ali, uma estátua. Um menino encantado com o elefante grande, olha a estátua ali, outros elefantes pequenininhos. Tem uma ponte ali no final. Um chafariz de elefante, mais elefantes aqui, e o mais pesadão de todos. O Yoshi, o Yoshi, o Yoshi, é um pesadão, é um pesadão, certo? Gostou dos elefantes? Não, 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 não. Você deu uma chacoalhada? É assim ou é não? Não? Olha o gordinho aí. Yashinho andando vários passeios aqui, né? Que legal. E aqui também, outro lugar pet friendly, você pode entrar com o seu cachorrinho. Certo? Certo, Yashinho? Ih, que diversão, hein? Olha ali. Muitos elefantes. Elefantinhos grandes, elefantinhos pequenos. Elefantes gigantes. Elefantinhos. Elefantões. Estátuas de elefante, ó. Elefante de copa. E o Yashinho também. Um ala elefante, um cachorrinho. E o grandão aqui. E o outro grandão ali. Né, grandão? Olha o grandão. Natal em Campos do Jordão, já começou. Olha que bonito. A gente está numa praça cheia de árvores de Natal. Cheia de árvores de Natal. E cada um com a sua própria decoração. Que bonito. E quem que está aí? É ali. O Yashinho. Olha lá. Vem, Yashinho. É o Natal do Yashinho. É o Natal do Yashinho. Vamos direita a Papai Noel. E a reina. Olha ele para o Papai Noel. E a reina. E dois mil e vinte e dois. E dois mil e vinte e dois. Coelho. O Yoshi está fazendo sucesso, Yoshi? Olha o sucesso que você está fazendo. Aqui em Campos do Jordão. Olha lá. Olha lá. Que bonita. É assim. Bonitão. 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 E mais uma praça aqui em Campos do Jordão. Onde temos uma decoração de Natal. Muito legal. Olha o balanço aqui. Com as bolinhas de Natal. Com as bolinhas de Natal. Com as bolinhas de Natal. Aqui, Papai Noel. A reina. Total decoração. Muito bonita. Olha que legal E ele, o Yoshi Yoshi, Papai Noel Você pode pedir seu presente aqui para o Papai Noel O que você vai querer Olha a gangorra de presente de Natal Corregador, também com a linha de Natal Olha que legal O Yoshi depois de um dia muito divertido e cansativo O zoinho dele está fechando, né? Já está tarde, o zoinho dele fechando Olha que soninho A gente está aqui no centro de Capivari E na famosa esquina da cervejaria Body Body E bombando aqui Sim, bombando Foram umas nove horas E o lugar está... não está super lotado, mas está razoável, né? Está bem cheinho aqui, está bem movimentado Tranquilo aí para andar e para comer também E olha as decorações, pessoal Decorações natalinas aqui A todo vapor Olha que bonita aqui De boa, como sempre, no colo da mamãe Praticamente passou o dia inteiro aí, né? E aí, Yoshi Olha, tem mais cachorrinhos ali Não é só o Yoshi que gosta de passear Ele vai com cachorrinhos Olha os cachorrinhos aqui também Um monte de cachorrinhos E Yoshi é o único cachorrinho que gosta de ficar sentadão aí Com colinha, né? De boa Então é Natal Minyoshi Olha o clima que está aqui Árvore de Natal Tudo iluminado Decorações grandes As decorações Vamos painelar na reina aqui As renas Decoração ali Olha a árvore aqui Todo iluminado aqui Com ele Com Yoshi Minyoshi Olha que legal Bom, galerinha Essa semana Semana de Natal E entrando nesse clima natalino Desejo a vocês Um feliz Natal Iluminado Para vocês E seus familiares Fiquem bem E agora estamos na bucha de prata Do Campos do Jordão Com ele Com Yoshi Certo Yoshi Olha que legal aqui Olha, essa é a bicha de prata Local aqui No alto de Campos do Jordão Onde tem diversas cascatas E a gente pegou um dia bem legal Não está tão Feito E não está chovendo Um dia muito bom Para curtir Esse ambiente Certo, Yashinha? Olha você aí Na cascata de prata Em Campos Que divertido E vamos descer lá embaixo Vamos filmar lá embaixo Olha que bonitão aí Você na cascata aqui Vai querer fazer que nem um pica-pau Descer de barril Olha que bonita Essa cascata aqui E vai até lá o final E a outra Está ficando Muito bonita Está divertido, Yash? Está divertido Sempre no colo Então está divertido Para caramba É isso aí Muito gostoso E mais uma vez O gordinho aqui Na parte de baixo Da cachoeira Com a aguinha caindo Aqui Certo, Yashinha? Olha a paisagem bonita Estávamos lá em cima Naquela plataforma Naquela plataforma Lá em cima A água caindo E para curtir E tirar copos E é isso aí Certo, Yashinha? Que bonita Bom, galerinha Vamos terminando O nosso passeio aqui Na parte de baixo Da cascata Com ele Com Yashinha Outro passeio Que pode trazer pet Então vivemos Alguns cachorrinhos Por aqui E ficou muito legal Né, Yashinha? Bom, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Para quem não é inscrito Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Obrigadão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Obrigado.